. 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 E depois, papalha e pão romeu. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Agora é visual, visual, consola, visual, consola, visual, consola. Aqui está limpando alguns buracos, as camadas, 2.8 da cabeceira. Aqui estamos com o VHS mais 9, de meia dúzia de frente, 5 nozes de esquerda, mais 300 pés para descer. Aqui não estou mais visual, consola, não. Tem mais certo que visual, eu acho. Visual, 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 maravilha. Consegue você, pode dar visual com a pista. Rádio Santo Angelo, papai, Romeu, papai de Marmeu, visual com a pista. Autopilot, Papai Lima, ok, Rádio Santo Angelo, ok, pode informar. 400 pés, 400 pés, o Papai de Marmeu reporta. VH mais, 400 pés, senhor. VH mais, 2. Informa na curta final. Resolver, Rádio Santo Angelo, Apapai, Romeu, Papai Lima, Romeu, no sol, informará, livrando a pista. Papai Lima, Romeu, radíndo, Lange, Rádio Santo Angelo, Fiente, informe, livrando a pista, sem falta. Combalizador. Ciente, visual com o balizador, reportará, livrando a pista, Papai Lima, Romeu. Ah, estou bem, não. Sem pés, assim, o Adorno. Estou no meia graus, até melhor a altura. Bem-vindo ao sul. É. VH mais, então. Livrou a pista, o Papai Lima, Romeu. Papai Lima, Romeu, Rádio Santo Angelo, Fiente, Missão, Pegui, daqui a pouco. Confirma se Some vai deixar a pista, tá? Portanto, umaerta preferida, da terceira-feira pela tarde. Apagoendo. Papai Lima, Romeu, Rádio Santo Angelo, Fiente, esse. Até a próxima. Muito obrigado pelo apoio, eu agradeço. Já se pergunta, também aí. Diec, Rádio Santo Angelo, Fiente. Olha as luzes, ok, uns quilos como 310 consumindo, beleza, firmativo, sobrou 725, então, previsto né. Obrigado.